O projeto Poconé resultou em diversos desdobramentos no CETEM, que incluem outros projetos semelhantes, como o projeto Alta Floresta, que teve a coordenação minha e do Luiz Henrique Farid, e que trabalhou também no diagnóstico dos efeitos da poluição por mercúrio nas drenagens do rio Telespires, no norte do Mato Grosso.